Música Estão naquela força aqui pro canal E olha o Palmeiras atacando Scarpa arriscou pro gol Bola toca ali no meio do caminho Sobra pro Zé Rafael Vem trabalhando o verdão, Dudu dominou Segurou, tocou pro Rony Bola toca ali na zaga Sai pela linha de fundo E é esse canteio Vem, vem ganar a cobrança Vai mandar lá dentro do perigo Chegou fechando, olha o perigo Corta a zaga do Ituano Melhor pra cobertura do Ituano Que vem trabalhando, Pacheco Segurou, protegeu, sobrou pra Zé Rafael Na movimentação Dudu tá com ela, show o Rony Belo lance, pode ser agora Pra pintar o primeiro, Rony a batida Gol No Palmeiras Pra fazer o primeiro Pra colocar o verdão na frente É festa aqui no Allianz Parque Ao Palmeiras fazendo o primeiro A jogada trabalhada Característica desse time De pé em pé Procurando espaço O Veiga devolveu pro Rony Que só tirou no goleirão É o primeiro do Palmeiras É o Palmeiras em busca Da vaga na semifinal Pra buscar o título do Campeonato Paulista Tem muita bola pra rolar por aqui ainda Olha o Veiga Dominou, devolveu Olha o Dudu de primeira Pra fora Rony pedindo Leis o lançamento pro Rony Dividiu, ganhou Olha o goleirão Perfeito na cobertura Busca desse empate Roberto Deu tapa na medida Batida pro gol Segura a lomba O jogo tá naquela Naquela situação, né 1x0 pro Palmeiras Garante a classificação Entretanto Um bacilo pode complicar A vida do Do verdão Caio Mendes Tocou pra Lucas Siqueira Vem descendo bem O Ituano na movimentação Segurou Adiantou Pode ser um grande lance Sobrou Olha a batida Pro gol Espa Uma lomba Vai buscar o goleirão Vem Cobrança de escanteio Caio Mendes Mandou lá dentro Corta a zaga Essa bola vai sofrer Dominou Segurou Tocou pra Rafael Pereira Tem pressa a equipe de Itu Roberto Recebe pela esquerda Adianta pra Rafael Elias Dividiu ali com a marcação Procura espaço Palmeiras Sai jogando de pé em pé Deu certo Veiga Segura Tenta manter essa bola longe do gol Rony Segurou Tentou o tapa Interceptar bem pra ali A equipe do Ituano Recupera o Palmeiras E a arbitragem Aponta Final É isso aí pessoal Final De partida Palmeiras 1 Ituano 0 E isso aí lá era Grande resultado Pro Palmeiras Classificação garantida